Gente, já tem bastante dia que esse nenenzinho aqui não faz um cocôzinho. Ele fez, se não me engano, antes de ontem, um pouquinho só. E eu sei que não foi suficiente porque ele já tinha vários dias sem fazer. E ele está bem incomodado e fazendo, soltando um espumzinho muito fedido, gente. E eu tô aqui na labuta, tô percebendo que ele está com bastante gás, está incomodado. E eu tô aqui fazendo a massagenzinha na barriguinha dele, vendo se eu ajudo ele. Aí aproveitei pra dar essa dica pra vocês, olha, de fazer massagenzinhas assim, tá vendo? Dando pequenas apertadinhas assim na barriguinha, pra poder ver se estimula aí o funcionamento desse intestino, né? Então bora lá pra ver se eu tiver bons resultados aí, eu vou falar pra vocês. Mas de qualquer forma, é normal ele ficar alguns dias assim sem fazer cocô, porque ele só mama no peito, né? Só que a partir do momento em que o bebê tá incomodado, a gente precisa já fazer alguma coisa pra ajudar. Mãe, 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 eu vou buscar. É? Ele foi trabalhar, papai. Não, eu vou buscar, mamãe. Delejei nas perninhas. Não, não. Ontem ele não fez, mas em compensação hoje fez e muito, viu? Até que enfim. Oi, Davi! Seu celular? Seu celular? Oi, gente, tudo bem? Hoje, tô saindo pra levar o Pedro pra fazer um exame, que o nome dele é ultrassonografia da região iguinal, porque ele tá com uma elevação, assim, nessa região iguinal mesmo, assim, bem embaixo no pezinho da barriga. E aí a gente vai ver pra ver se pode ser hérnia ou não. Ou talvez seja só gordurinha mesmo, porque ele está bem uniforme. Mas a gente vai fazer, né, porque a gente precisa ter certeza ou não. Então, bora lá. O Betalinho, o Pedrinho... E vamos embora, né, lindão? Tchau, papai! Tchau, amor! Mamãe também vai. Beijo! Bom, gente, chegamos já ter um tempinho em casa. Já até fiz almoço. Mas só consegui parar agora pra falar com vocês. A gente conseguiu fazer o exame, não consegui gravar porque meu marido ficou com o Davi e eu entrei sozinha, né? Pra ficar com ele, não dava pra gravar nada. E deu lá, gente, que ele tem, sim, hérnia nos dois lados mesmo. Ele fez o exame bilateral, né? E ele tem a hérniazinha dos dois lados mesmo. Eu realmente pensei que tinha chance ainda de não ser, mas infelizmente é. E agora eu vou mandar pro médico pra ver o que ela me fala. Mas pelo que a hora já tinha me dito, tem que realmente fazer uma cirurgia pra poder resolver. Já tô preocupada, gente. A gente tenta nos preocupar, né? Mas não consegue, mas... Que Deus me ajude. Sabe, gente, eu sei que é uma coisa, assim, simples, né? Mas eu fiquei pesquisando e tal e... Ai, gente, meu Deus. Eu tenho que... Ficar firme, confiar em Deus. Que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Mas não é fácil, gente. Só assim, pra você saber que seu filho tem alguma coisa, assim, que vai ter que passar por uma cirurgia. E é tão novinho, tão pequeno. E ainda, ele já tem um sopro no coração, né? Que a gente vai refazer também o exame esse mês pra ver como é que tá. E agora é mais isso. E ainda não sabe se ele tem alergia alimentar. E... Sabe, assim, são tantas coisas. Por quê, gente? Tantas coisas em cima de um criança. Ele ainda tem a rinite ainda, o narizinho dele. Quase sempre tá congestionado. Sério. Ai, só Deus mesmo pra me dar forças e cuidar do meu filho. Gente, desculpa. Só um desabafo mesmo com vocês. Porque... Eu preciso falar, sabe? Eu sei que a gente não precisa ser firme. Precisa ter confiança em Deus. Mas não quer dizer que em algum momento eu vou ficar frustrada, né? Mas vamos... Queria que vai dar tudo certo. Vocês também aí, orem por mim. Me falem aí se vocês conhecem alguém que já tenha feito. Ou se algum de vocês também já tiver feito essa cirurgia no bebê. Como é que foi? E bora aguardar aí os próximos capítulos aí. E aguardar as instruções também da médica, né? Seja o que Deus quiser. Eu sei que ele quer que vá, tudo bem. E bora correr atrás. E é isso aí. Esse vídeo vai ficar muito super curto mesmo. Porque não sei mais nenhum o que dizer, gente. Sinceramente. Mas é vídeo que segue, né? Bora continuar. E é isso aí. E é isso aí.